Olá a todos, boa tarde, meus queridos e minhas queridas do signo de aquário. Vou fazer a vossa tirada para a tirada do espelho. Como eu digo em todos os vídeos, retirem e enquadrem a mensagem à vossa vida, ao vosso momento, à vossa situação. Caso sintam dificuldades a entender ou não conseguem encontrar a mensagem, simplesmente libertem ao universo. Tragam a energia da pessoa que vocês querem obter uma informação, um conselho, um direcionamento e, se acharem necessário, vocês podem e devem trocar a posição ou as energias da leitura. Porque eu vou considerar o vosso lado esquerdo para vocês e o lado direito para a pessoa que vocês estão a chamar ou a invocar a energia para ser mais fácil a orientação da leitura. Para aquário, por favor. Leitura para aquário, como podem dizer em relação a aquário e ao ser de luz, através desta leitura, a tirada de espelho. Para a tirada de espelho, por favor, aquário e o ser de luz que quer trazer a esta leitura. Obrigada. Lembrem-se que estas leituras demoram um bocado porque são duas leituras em um e eu preciso de tempo para explicar. Isto é o que vocês veem, como vê a pessoa, por favor, a situação ou vocês mesmos. O vosso sentimento aquário, como sente aquário ou o que sente aquário, o que sente este ser de luz. Vamos ver qual é a vossa situação atual e como vocês atuam e vice-versa. Para aquário, por favor, qual é a situação atual e como atuam ambas as pessoas nesta leitura, por favor. Situação atual para aquário, situação atual para o ser de luz, como atua aquário, como atua o ser de luz. E vou tirar uma característica para cada um de vocês. A característica mais presente neste momento da leitura. Para aquário e o seu ser de luz, por favor, qual é a característica mais predominante em cada um destes seres de luz, neste momento, para esta leitura, por favor. Característica para aquário, característica para aquário, característica, por favor, para aquário, esta. Característica para este ser de luz, característica para este ser de luz, para o ser de luz, por favor. No final tiro o conselho da espiritualidade e faço clarificação com o tarot para cada um de vocês. Como vocês veem a situação ou vocês mesmos? Vocês têm a carta da dualidade e da sombra. Existe aqui algum tipo de dúvida, de incerteza em relação a esta situação ou em relação a esta pessoa? É quase como se houvesse aqui algo que vocês ainda não conseguiram entender ou não conseguiram ainda ultrapassar. Falta aqui algum tipo de clarificação, de limpeza. Como vê esta pessoa? A intuição. Esta pessoa pode ser muito intuitiva. Ou estar a tentar seguir a sua intuição. Mas vocês têm dúvida de alguma coisa? Ou estão divididas ou divididos em alguma coisa? Mas a sombra é o não ver, o não conseguir enxergar a decisão ou a escolha que vocês devem fazer. Já o outro lado é como se estivesse a seguir a intuição. Ou confiar-se na sua intuição. A vossa situação atual. Aquário. Ganhar ou perder. A tal dualidade. A tal escolha. A tal decisão que vocês não têm como segura e como certa. A tal toma de ação. De atitude. Vocês estão em dúvida e em incerteza. Há algo que vocês não estão a ver ou não conseguem ver claramente. A situação atual desta pessoa. Esta pessoa sente-se sozinha. Esta carta para mim, neste deck, fala muito da nostalgia. Daquilo do passado que era, que já foi. Como vocês atuam, Aquário? Sem esperança e sentir que não têm ajuda. Vocês estão em dualidade. Vocês têm três cartas que viraram e ambas delas é o estar em dúvida de algo, de algum tipo de decisão. A qual vocês se sentem sem esperança. Não sentem-se apoiados. A tal falta de ajuda. E se repararem, há aqui dois caminhos. A tal dualidade. A qual vocês não sabem tomar. Mas é necessário, a situação atual, tomar uma decisão. Seja perder ou ganhar. Vocês vão ter que fazer esta decisão. Vejam que aqui, vocês têm o sol. É quase como se vocês quisessem a tal luz, a tal clareza. Saída, a tal sombra. Para fazer a tal escolha. Como atuou esta pessoa. Uma nova vitalidade. Esta pessoa pode estar sozinha. Não simplesmente sentir-se sozinha. Mas estar literalmente sozinha. É quase como se esta pessoa estivesse a ganhar uma nova vitalidade na sua vida. Estivesse mais atenta à sua intuição. Ou escutasse mais a sua intuição. E às vezes a gente aprende a dar mais valor à nossa intuição. Quando fazemos o estado de ermita, a solitude. O que vocês sentem, Aquário? O vosso sentimento. Vocês querem equilíbrio na decisão. Vocês sentem-se equilibrados. Vocês querem equilíbrio. Vocês querem a luz. Vocês querem sair desta dúvida. Desta decisão. Ou querem tomar a melhor decisão neste momento na vossa vida. Em relação a esta situação e a esta pessoa. O sentimento desta pessoa. Libertade. Liberdade é o sentimento desta pessoa. A tal nova vitalidade. Esta pessoa é quase como se aceitasse o fato de se sentir só. Aceitasse o fato de estar só. De forma a se libertar, a seguir a sua intuição e a trazer um novo início de vitalidade à sua vida. Esta pessoa do lado direito. Assim, do lado direito. A pessoa do lado esquerdo está desequilibrada, em dúvida, na sombra. Não sabe que decisão tomar. Sente-se sem esperança. Sente-se sem apoio. É quase como se estivesse à espera de uma luz, de uma clareza, para tomar a decisão, para ganhar de volta o seu equilíbrio. Ou para trazer algum tipo de equilíbrio. Característica de aquário. Eu coloquei aqui, mas vocês têm que enquadrar. Vocês têm o destruidor no positivo. O lado positivo. O destruidor. Eu vou ler o que é que diz o destruidor. O destruidor diz-nos libertar-se daquilo que é potencialmente destrutivo. Preparar-se ou preparando para uma nova vida. A tal escolha. Libertar é o que vocês têm que fazer. Ou estão a pensar em fazer libertar o que é potencialmente destrutivo. Preparando-se para uma nova vida. Eu vou ver com o tarot o que é esta dúvida. Vocês podem estar entre duas pessoas. Duas situações. E daí vocês terem que tomar o partido de um lado ou de outro. Mas estarem inseguros na decisão que querem fazer. A característica desta pessoa do lado lá. Temos o engenheiro. A carta do engenheiro no positivo. E diz-nos. Habilidade que dá a energia criativa e prática de expressão. Talento para desenhar soluções e sair de dilemas. Mas esta pessoa está bem. O problema tem... Quer dizer, esta pessoa do lado lá está bem. E se vocês são do lado da esquerda, vocês não estão muito bem. Porque vocês têm que tomar algum tipo de decisão que vos está a roubar o equilíbrio. Clarifiquem, por favor, com o tarot para aquário. Clarifiquem, por favor, com o tarot. Aquário à minha esquerda. Como eu digo, vocês podem trocar as energias. Aquário à minha esquerda, por favor. A dualidade, a escolha, o sentir-se sem esperanças, o sentir-se desapoiado e a busca do equilíbrio. A tal libertar algo que pode ser potencialmente destrutivo. E preparar-se para uma nova vida. A tal nova vitalidade. Vamos já ver. A dualidade. O que é esta dualidade e a sombra em aquário? A dualidade e a sombra em aquário. Vocês têm o oito de bastos. O mundo. Mensagens de longe. O mundo também fala-nos de distância. Movimentos rápidos. E de longe. E ainda agora tinha visto esta carta no fundo do deck. Quatro de bastos. O sete de bastos. E o imperador. Vocês têm que tomar uma decisão. E uma decisão convicta. Convicta daquilo que vocês querem para a vossa vida. Pode-nos falar de uma nova etapa. Pode-nos falar de mudanças. De deslocações. Pode-nos falar de pessoas longe de vocês. A qual vocês têm que tomar uma decisão de líder. Sejam homens ou mulheres. Tem que ter a coragem de se impor e tomar a decisão de líder em relação a esta situação. Porque pode-nos falar aqui de algum tipo de comunicação rápida, longe, viagens, novo ciclo, novas etapas. E que pode trazer algum tipo de equilíbrio. Ou até mesmo, se calhar, futuros matrimónios. Mas aqui eu vou-me remeter mais ao equilíbrio, à estabilidade. Mas que vai depender da vossa decisão. E vocês sabem disso. Só que têm medo de tomar a decisão. Por algum motivo. Olhem, no fundo do deck temos o... Ai não, está virado o deck. Está virado, ok. Pensei que estava o rei de ouros invertido, mas não. É o rei de ouros. Alguém estável. Ou vocês têm que ter estabilidade. Da toma de decisão, de atitude. Serem corajosos ou corajosas. Saírem da dualidade. E fazer a escolha. Com os sete bastos, doa a quem doer. A vossa situação atual. O tal ganhar ou perder. O tal ganhar ou perder, por favor. Seis de copas. Seis de copas podem-nos falar do passado. Podem-nos falar de lembranças. Mas também podem-nos falar de novos inícios. A tal escolha. A temperança. O que mais me podem dizer sobre este ganhar ou perder? Na situação atual de aquário. A força. A paciência. Força. Coragem. Determinação. Para deixar algo do passado. Ou para iniciar algo novo. Para iniciar algo novo. Às de ouros. Mas existe o medo. Da partida. E falta a coragem. Para o três de bastos. Eu vou tirar pelo menos mais uma. Para este ganhar ou perder. Ganhar ou perder, por favor. Para aquário. Como podem dizer mais. Para ganhar ou perder. Para aquário. Ganhar ou perder para aquário. Olha. E saiu novamente. O as de ouros. Que eu tinha mostrado no fundo do deck. E o dez de ouros. Vocês têm que tomar a coragem. Para deixar algo do passado. E ter a coragem para iniciar algo novo. Que traz a tal estabilidade. Que traz prosperidade. Que nos fala do tal possível laço. Relacionamento estável. Duradouro. Esta pessoa pode estar longe de vocês. E se calhar este ser um dos maiores medos que vocês possam ter. A tal sombra da dúvida. E voltamos a ter outra vez os seis de espadas. A lua. O julgamento. A justiça. Vocês têm que tomar a decisão. Seja ela qual for. Ganhar ou perder. Têm que tomar a decisão. Lembrem-se. Às vezes a gente diz. Fiz uma má escolha. Ou fiz uma boa escolha. Não há boas ou más escolhas. Acreditem. Cada escolha tem um motivo. De ser na nossa vida. Porque todas elas. Sejam elas boas ou más. Como a gente as identifica. Servem de aprendizado à nossa vida. E há momentos da nossa vida. Que a gente precisa fazer um aprendizado mais duro. Um aprendizado mais equilibrado. E um aprendizado de amor. Daí a cabalística. Para quem conhece a cabalística. Se dividir em três colunas. E nós passamos toda a nossa jornada das três colunas uma pela outra. Através das nossas escolhas. Mas faz parte da nossa evolução. O como atuam. O tal de sentir-se sem apoio e sem esperança. Como atua. Teste bastos. Esta carta virou. Vocês não conseguem fechar o ciclo. Vocês não conseguem deixar o passado para trás. Transformar. Não conseguem. Porque existe o fardo. De sentirem-se sem esperança. Ou não ver esperança. Em iniciar esta situação nova. Ou existe a falta de apoio. Sentir que não têm apoio. Que não têm a coragem. Para iniciar algo novo. Transformar. E fechar um ciclo. Com o que é velho. E um fundo do deck. O três de bastos novamente. Nove de bastos. Vocês têm medo. Vocês estão à defesa. Vocês têm medo que esta decisão traga mais fardos à vossa vida. Ou que este fim de ciclo. Com a possível pessoa do passado. Os traga mais fardos à vossa vida. Porque vocês estão sem esperanças. Não se sentem. Ou não têm apoio. Em relação. À toma da decisão. Mas há decisões. Que a gente tem que tomar sozinho. E há. Vocês estão a manifestar algo novo na vossa vida. Outra vez o três de bastos. Fundo do deck. Vocês têm o mago. Clarifiquem-me esta morte invertida. Olhe. E o que é que se o julgamento invertido. Vocês. Não conseguem fazer a decisão. Porque sabem que é uma decisão final. E vocês voltam a ter agora. Agora têm o ermita em baixo. Ou o ermita. Ou o irefante. Em baixo. O que nos fala. Novas parcerias. Novos contratos. Novas associações. A qual vocês. Não conseguem decidir. Finalizar um ciclo. Para iniciar outro. E eu até vou tirar mais uma. Para saber o que é este. Julgamento invertido. Julgamento invertido. O julgamento invertido. Porque o julgamento invertido. Juntamente com a morte. Porque estas duas cartas invertidas. A morte. E o julgamento. E sai outra carta invertida. Vocês não têm esperança. Vocês não se conseguem mover. Vocês estão estagnados. Vocês não conseguem. Ver esta notícia como algo bom. Porque ela estando em positiva. Fala-nos de notícias boas. A espera de notícias boas. Aqui é como se vocês já estivessem a esperar o negativo. Vocês não têm esperança. Se eu não tenho esperança. Vamos ver o que é este equilíbrio no sentimento. O que sente aquário. Este equilíbrio. Eu acho que este equilíbrio é a vossa tentativa de equilibrar. Porque existe aqui algo que é potencial destruitivo para vocês. E vocês têm que libertar. Mas vocês têm medo. Mas é essa libertação do que é potencialmente destrutivo que vos dará a tal preparação para um novo início e uma nova vida. Olha. O desequilíbrio. Vocês podem estar em um relacionamento tóxico de alguém do passado. E terem medo de deixar esta pessoa libertar. Eu vou voltar a ler para que vocês potenciam. O destruidor. O destruidor. O destruidor. O destruidor. Que vos rouba o equilíbrio. Libertem ou libertando o que é potencialmente destrutivo para vocês se preparar para uma nova vida. Para uma nova vida. Ai, vem cá, por favor. Para uma nova vida. Mas que vocês têm que ter coragem, determinação, erguer-se, bater o pé e fazer a decisão, olhar com autoridade. Há momentos em que a gente tem que pôr o pé firme. Perante certas situações. Vamos ver o que é esta força negativa. Que rouba o equilíbrio. Pode ter a ver com este mágico. Este mágico já é a terceira vez que sai. Alguém manipulativo. Alguém tóxico. O que é esta força negativa? Em aquário. Vocês que irem a curir a contra dos vossos sonhos. Pode ser alguém que traz muitos dramas à vossa vida. Muitas disputas. Muitos conflitos. Vocês querem o vosso equilíbrio. A vossa cura. A realização dos vossos sonhos. Vocês querem cortar este vínculo. E se vocês não cortarem ao bem, a espiritualidade vai cortar ao mal. Vejam. Se vocês não cortarem ao bem, esta espada de... Ás de espadas e a torre, para mim é o corte da torre. É o corte. A finalização. Trazer a verdade. Cortar de forma radical. Com o tal destruidor. Porque esta carta também representa a torre. O destruidor também representa a torre. A tal negatividade. Para que vocês possam ter... Como é que eu quero dizer? A decisão final. É quase como se esta torre vos desse a possibilidade e vos libertasse. Deste não conseguir tomar a decisão. Dar-vos a coragem e a força para tomar esta decisão. Esta torre, esta ás de espadas, é para inverter a posição destas duas cartas. Para vos permitir a vocês. Fechar um ciclo, transformar e iniciar algo novo. Através de uma decisão quase que final. Um término final. Sobre a situação. Para que vocês vá atrás do vosso sonho, do vosso desejo do coração. O 9 de copas fala sempre daquilo que nós desejamos a nível de emoção, de coração, de desejo. É ir atrás dos nossos sonhos e dos nossos desejos. E o aprendizado. Vamos ver o que nos diz esta pessoa. Esta pessoa pode ser a pessoa nova. Porque eu não vejo qualquer negatividade nesta pessoa, sinceramente. Esta pessoa pode ser a pessoa nova que vocês estão a embocar para a leitura. E não tanto a do passado. Clarifiquem, por favor, este ser de luz na leitura de Aquário. Clarifiquem, por favor, este ser de luz para Aquário. Que me podem dizer, por favor, sobre esta pessoa para Aquário. Clarifiquem, por favor, o que é que eu posso transmitir a Aquário sobre esta pessoa. A intuição, por favor, para esta pessoa, para este ser de luz. O que é esta intuição? Ou o que diz esta intuição a esta pessoa? Esta pessoa está longe de vocês. E o 9 de espadas. Esta pessoa tem a mesma percepção de vocês. Esta pessoa tem a esperança ou a intuição. É quase que eu dissesse que vocês poderão iniciar o tal ciclo novo. De realizar um desejo. A do coração. A nível de ir atrás dos vossos sonhos. Pode identificar o desejo de vocês deixarem para trás realmente a pessoa do passado. Ou a energia do passado. Esta pessoa comunica-se com vocês de longe. Outra vez o 8 de bastos. E esta distância causa ansiedade, stress a esta pessoa. É quase que uma vossa dúvida provocasse dúvida a esta pessoa. Se vocês terão realmente a coragem de deixar para trás o velho e iniciar algo novo com ela. Existe aqui a decisão e esta pessoa sabe. Mas esta pessoa está disposta a trabalhar com vocês. A iniciar algo novo. Qual é a situação atual desta pessoa? O sentir-se só. A tal dúvida. A tal, se calhar, intuição. Dizer que possivelmente vocês optarão ou não terão a coragem para se libertar da pessoa antiga. Não, é sério. Olhem. Às espadas e o mundo. Esta pessoa quer um início novo. Quer contar com vocês. Esta pessoa pode estar longe de vocês. E daí sentir-se só. E tem medo de se sentir ainda mais só com a vossa decisão. Esta solidão é como se fosse comatada através da vossa decisão. Da vossa verdade de decisão. Da vossa toma de decisão. Para iniciar uma nova etapa. E confirma-me que esta pessoa pode estar longe de vocês. A estrela. A cura e a realização dos desejos. E vocês também têm aqui a cura e a realização dos desejos. Mas primeiramente têm que libertar o passado. A tal toxicidade. O tal libertar aquilo que é potencialmente destruitivo para vocês. E ir atrás. Não. Lindo. Olhem. O irfante. Esta pessoa quer algo sério com vocês. Esta pessoa quer algo sério com vocês. Só que está na dúvida se vocês terão a coragem de tomar a decisão ou não. Mas esta pessoa quer algo sério com vocês. O início verdadeiro. Uma nova etapa. Uma nova jornada. Esta pessoa pode ser ou estar longe de vocês. Ou ser de países diferentes. Mas existe aqui uma nova aliança. Uma aliança verdadeira. E eu já tinha visto neste deck. O irfante. Que eu cheguei-vos a mostrar. O que é esta nova vitalidade? A nível de ação. A ação. A de atitude. Desculpem. A nível de atitude. Rei de bastos. A roda da fortuna. A tal torre. O julgamento. E a imperatriz. Esta nova vitalidade. Seis de baixo no fundo do deck. Esta nova vitalidade. Ou este novo início vital. Que é a atitude desta pessoa. Esta pessoa está à espera da vossa toma de decisão. Esta pessoa quer um início. Quer algo estável com vocês. Duradouro. Fértil. Um julgamento da vossa parte. Uma decisão final da vossa parte. Para poder trazer um ciclo novo à vida desta pessoa e à vossa vida. Mas esta carta, juntamente com a torre, confirma-me a tal mudança repentina e drástica que haverá de forma a quase obrigar-vos a fazer o tal corte, a tal libertação do que é destruitivo na vossa vida. E impulsionar-vos, impulsionar-vos ao tal início novo, a tal nova vida. É a ajuda da espiritualidade. Rei de ouros. Ainda agora eu tinha visto o rei de ouros, mas tenho que tomar aqui uma decisão. E a decisão, olha. Deixar. Decisão de toxicidade. Clarifiquem-me, por favor, esta tal liberdade que é o sentimento desta pessoa. Esta pessoa quer que vocês se libertem. E que libertem a esta pessoa também, porque vocês, estando estagnados, fazem com que esta pessoa fique estagnada. Daí o tal novo de espadas na sua mente, de pensar e repensar, de estar ansioso ou ansiosa, se tomam a decisão, não tomam-se bem, não bem, é como se encontra esta pessoa. A lua, o cavaleiro de copas. A justiça. O que é esta lua? O que é esta lua? Esta lua pode-vos ajudar a arranjar soluções para saírem de dilemas. Porque esta pessoa tem a habilidade de criação de energia, comunicação, ideias. O que é esta lua? Obrigada. A lua é o medo, o desequilíbrio. Esta pessoa quer algo novo, estável, estável com vocês, espera uma comunicação com vocês. Tem medo, é medo de sair com o coração ferido, esta pessoa. O medo, a lua, é alguém que está com medo, que se sente inseguro tal como vocês. Porque não sabe se vocês terão a coragem de assumir o risco ou não. Esta pessoa quer trazer realmente uma proposta a vocês. E uma proposta justa. Uma proposta justa, tal como eu ainda agora vos disse. Uma aliança verdadeira. Uma proposta justa. Que pode-nos falar a justiça juntamente com o Erefante, em proposta de casamento. Pode chegar mesmo a um casamento. Esta pessoa está a ser verdadeira com vocês. E está a ficar com medo da vossa falta de ação, da vossa falta de atitude. O que mais me podem dizer? Um pouquinho mais. Olhem, o 4 de bastos que vocês têm lá em cima, esta pessoa está cá em baixo. A tal proposta que eu ainda agora disse, que pode vir a um casamento e algo sério. Esta pessoa está a ser séria com vocês. É a vossa decisão, como eu digo sempre. Mas também vos digo, quer vocês tomem decisão ou não, a espiritualidade vai intervir. Ficam já a saber. Quer vocês queiram decidir ou não, a espiritualidade vai decidir por vocês. Vai-vos libertar desse karma. Dessa toxicidade. E quando acontece, é de formas mais dolorosas. Quando a gente não toma a decisão por nós. A espiritualidade toma a decisão por si, mas de forma mais dolorosa. Para Aquário, por favor. O anjo cármico, por favor, para Aquário. Obrigada. Vamos ver o que nos diz este ser de luz. Asaliá. Inspiração de ideias. Trazer ideias através da inspiração. Tal como o engenheiro que está aqui, o que traz as tais ideias de inspiração, de criação de energia de ideias. Eu ainda agora disse porque esta pessoa pode-vos ajudar a solucionar o vosso problema. Aqui. Aqui faz a sua aparição o anjo da contemplação e dos pensamentos profundos. A mensagem que ele vos manda é analisar cuidadosamente os vossos planos. Não vos lenceis de cabeça em nenhuma asa fama. É tipo em nenhum... Fazer escolhas que vocês sabem que estão como perdidas. Ou fazer escolhas que vos tragam ainda mais problemas do que aquilo que vocês já têm. Este anjo, eu vou repetir outra vez. Aqui faz a sua aparição o anjo da contemplação e dos pensamentos profundos. Vocês estão a ser ajudados, mesmo que vocês pensem que não. Vocês não estão sós. A mensagem que ele vos manda, este anjo, é analisar cuidadosamente os vossos planos. Não vos lenceis de cabeça em nenhuma asa fama. Asa fama é um problema. E esta carta fala-nos aqui outra vez do release, o que é deixar... Releasing. Eu agora estava a falar em inglês. Libertem o que acham que é potencialmente destrutivo para iniciar uma nova vida. Mas com analisação. Esta pessoa, eu já vos disse que esta pessoa pode-vos ajudar. Esta pessoa tem a habilidade de trazer energia criativa e prática, ou expressão prática, comunicação, ideias. Talento para desenhar soluções que ajudam a sair de dilemas, de problemas. Meus queridos, minhas queridas, a decisão é vossa. A vossa leitura, a vossa mensagem está transmitida. Existe sim aqui a tal falta de decisão. Que pode ter a ver com a tal análise. Mas, eu volto-me a repetir. Quer vocês tomem a decisão a bem, quer a não tomem, a espiritualidade vai intervir. Ou fazem por vocês, ou fazem pela espiritualidade a escolha. Ficar na dúvida e no limbo, a espiritualidade não vai permitir. Porque esta pessoa está a ser sincera com vocês. O meu muito obrigado. Fiquem bem. E analisem. Peçam ajuda espiritual. Os anjos, os seres de luz, são os seres que estão mais próximos de nós. Eles ouvem sempre as nossas orações. Sempre. Mesmo que a gente pense que está sozinha e que não tem ajuda. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima.